Bom dia a todos, é um grande prazer estar com todos vocês aqui reunidos junto conosco e damos a boa vinda a todos aqueles que estão chegando, estamos contentes de poder retomar as nossas atividades e os nossos trabalhos. Sabemos que temos novos participantes, temos médicos, professores, terapeutas, pais, sejam todos muito bem-vindos neste nosso módulo prolongado que faz parte do curso de formação de medicina pedagógica da sessão médica no Brasil. Este curso vai acontecer online neste módulo nos dias 22, 23, 24 e 25. Gostaria de iniciar as nossas atividades fazendo então o agradecimento aos nossos apoiadores, a BMA Nacional. Também fazemos um agradecimento à sessão médica que tem dado apoio para que este evento possa se realizar. Em especial agradecer a sociedade antroposófica no Brasil, não só pela sua diretoria, nome da doutora Sônia e do doutor Derblai, que são também os seus secretários, mas em especial aos colaboradores que estão dando suporte técnico a toda esta atividade, a Patrícia, a Karina e a Beatriz. Outros agradecimentos sempre se fazem necessários. Não poderíamos deixar de agradecer a professora Alessandra, que todos vocês conhecem, exímia secretária da nosso curso de formação da medicina pedagógica, que está sobre orientação da doutora Cláudia. Ela também é professora e também já fez ginástica Botner e participa junto conosco neste curso de formação. Queria fazer um agradecimento especial ao Rogério, não só pela sua imensa capacidade organizacional, mas também pelo excelente manual que ele trouxe sobre como nós podemos maximizar estas ferramentas tecnológicas para poder fazer realizar os nossos eventos. E não poderia deixar de agradecer em especial à doutora Cláudia, que há anos vem se dedicando à formação de medicina escolar pela sessão médica do Geteano e que tem coordenado com grande entusiasmo e determinação este movimento aqui no Brasil. A liderança da doutora Cláudia é um grande incentivo a todos aqueles que querem se dedicar a criar este envoltório para as nossas crianças com os cuidados médicos pedagógicos e médico escolar. Agradeço muito a larga experiência que ela tem e o incansável ânimo para nos guiar e ser sim a nossa linha mestra como condutora. Nós hoje vamos contar com a colaboração durante este evento, não só hoje, de três pessoas que irão colaborar na tradução das palestras da doutora Micaela. Lógico que a gente agradece antecipadamente a doutora Sônia, uma grande conhecida de todos nós, nossa mestra aí que com muito carinho dedicou-se à medicina escolar por 28 anos na escola Rudolf Stein e que há mais de 21 anos deixou. Deixou a escola, mas não deixou a bandeira de poder cuidar das nossas crianças. Ela fará as traduções das palestras no período da manhã e à tarde nós contaremos com a colaboração do doutor Waldemar Setzer, professor titular sênior do Departamento de Ciência e Computação da Universidade de São Paulo e também autor do livro recém-publicado Matemática Pode Ser Interessante e Linda. também contaremos com a colaboração do Renato Fonte Gomes, que vem nos ajudar na tradução das palestras da tarde. Ele é médico e é também formado em teologia, foi também consagrado sacerdote, tendo trabalhado na comunidade de cristãos de Munique, em Buenos Aires e em Botucatu, aqui no Brasil. Será de grande valia a colaboração a colaboração dos nossos tradutores. Eu vou ligeiramente já apresentar a vocês, embora muitos já conheçam, a doutora Micaela Glecker, médica antroposófica, que atuou no Hospital Regional de Herbeque, que é um hospital antroposófico. Atuou como médico escolar na escola Rudolf Steiner, também na Alemanha Central. Há muitos anos vêm sendo uma linha de frente, tanto na abordagem médica, como na abordagem pedagógica, tendo dirigido a sessão médica no Geteano, entre 1988 e 2016. Além disso, além de ter sido a dirigente da sessão médica, ela também preside uma entidade ou uma fundação chamada Eliantes. Vocês já devem ter recebido alguns comunicados desta fundação, que busca melhorar a qualidade de vida lá na região da Europa. A doutora Micaela, que vai colaborar conosco nas palestras da manhã e à tarde durante estes dias, tem alguns livros já publicados aqui na nossa língua. Muitos de vocês já conhecem o consultório pediátrico, aquele conselheiro médico, um guia da saúde da criança. Tem sim também a salutogênese na educação como uma medicina preventiva. Recentemente, o crescer saudável no mundo das mídias digital e a força sanadora da religião. Há uma enorme quantidade de publicações e também de colaborações que a doutora Micaela vem fazendo. Eu vou pedir a vocês, então, que deem atenção a alguns detalhes do nosso dia de hoje. Nós iremos iniciar amanhã com uma palestra da doutora Micaela, entre nove e dez e meia. Às dez e meia teremos um intervalo, com uma pausa até às onze, quando todos devem voltar do trabalho de aprofundamento para o aprofundamento e o encerramento das atividades da manhã será às doze horas. Durante esta pausa, nós pedimos para que não desliguem o computador, que permaneçam dentro da plataforma. E também já podemos avisar que durante a palestra o chat estará desligado e será aberto no momento das perguntas. Solicitamos a todos que fechem a a câmera e o som e que também coloquem o Zoom no modo speaker view do orador, para que a gente possa ter uma melhor aproveitamento do nosso, da nossa atividade. O tema desta palestra agora de manhã é a trimembração e a quadra e membração do ponto de vista médico-pedagógico, que será com certeza uma colaboração muito grande para que a gente possa atuar depois com as nossas crianças. E eu queria contar um pouco para vocês que nós temos um verso que sempre vem nos acompanhando no início das nossas atividades. Este verso que fala dos tempos antigos, ele foi trazido entre o curso de Natal e o curso de Páscoa para os estudantes de medicina dentro de uma carta circular entre o Rudolf Steiner e Ita Wegman, e na qual ele uniu as atividades de médico e de pedagogo, mostrando a arte educativa e a arte curativa. De um outro ponto de vista, quando a gente vê o conteúdo deste verso, podemos observar que, em suma, ele também contém aquilo que o Cristo trouxe como seu impulso, que ao mesmo tempo era um mestre e também tinha sua arte de curar. Então, eu agora vou pedir a vocês e vou declamar o verso antes de iniciarmos os trabalhos do dia. Era em tempos antigos, em que vivia vigoroso, na alma dos iniciados, o pensamento que, doente por natureza, todo ser humano é. Considerava-se a educação igual ao processo de cura, o qual, junto com a amadurecer, trazia saúde à criança, para ela tornar-se plenamente humana na vida. Eu gostaria de passar, então, agora a palavra para a doutora Micaela, que fará a palestra para nós, e para a doutora Sônia, que fará a tradução. Obrigada a todos, bom trabalho, bom dia. Então, queridos amigos, queridos participantes, ela me chamou também em particular. Ela está muito, muito, muito feliz de poder estar nos vendo neste curso. Fica em inglês. Oh, desculpa! Você está certo, Sônia. Eu estou tão acostumada. Nós nos conhecemos 40 anos atrás, acho que ainda mais, e nós sempre falamos alemão, mas agora eu falo em inglês. Ok. Eu pedi para ela falar inglês, porque foi o combinado para mais pessoas entenderem, e ela esqueceu, porque há mais de 40 anos que nós trabalhamos juntas, e praticamente sempre foi em alemão. Estamos juntos aqui, enfocando a saúde da criança e o desenvolvimento saudável dela. E o fundamento justamente consiste em ver na criança um ser que é constituído de corpo, alma e espírito. Antes do nascimento, todos nós estamos invisíveis aos sentidos. E nós sabemos como é penoso quando uma pessoa querida passa o limiar e nós não conseguimos mais enxergá-la com os nossos olhos. Muitos de vocês sabem que eu perdi o meu marido há dois anos. Muitos de vocês sabem que esse fato de que vocês nunca o verão de novo naquela postura física que ele teve nessa encarnação. Talvez, na próxima vida, nós todos esperamos de ter um, ele vai se parecer diferente. Então, eu perdi o meu marido há dois anos e realmente é muito consternador perceber que não se vai mais conseguir enxergá-lo em seu corpo físico. Talvez numa próxima vida, mas aí a aparência vai ser totalmente diferente. E quando vemos crianças, nós temos que ter em mente que são adultos de uma encarnação passada que estão encarnando. Poderiam ser nossos professores. E nós somos chamados para que ajudemos-las a encontrar a sua missão em sua vida. E quando Rudolf Steiner falou de educação e medicina, ele repetidamente, mais de uma vez, apontou para a importância desse aspecto. E, por isso, eu estou tão orgulhosa que nós, também, em nosso curso de saúde de saúde, e eu estou muito feliz que aqui agora temos esse grupo tão grande de terapeutas, de professores, de médicos. E sempre que Rudolf Steiner falava para um grupo de pessoas constituído dessa forma, ele começava falando do ser invisível, da parte invisível do ser humano. E o que é esse ser humano invisível? O que é esse aspecto invisível na natureza? o que é esse aspecto invisível? O que é esse aspecto invisível? Então, esse invisível são as leis que regem a natureza, são os princípios que regem todo esse desenvolvimento. Eu estou com uma caneta, ou estava com uma caneta nas minhas mãos. Eu a soltei e, pela lei da gravidade, ela caiu. Bom, agora está no chão. Eu não faria isso com minha xícara de café. Embora ela siga a mesma lei. Mesmo o meu corpo, se eu caio em algum lugar. Não, nós só conseguimos acessar a parte invisível na natureza e dentro de nós, mediante o pensar. E é impressionante como, pelo pensar, realmente se descobre ou se consegue entender todas essas leis da química, da física e assim por diante. E aí eu descubro que todas essas leis são parte do meu pensar. Quando pela primeira vez eu tive, como médica escolar, de fazer a avaliação de uma criança para entrar no primeiro ano, E como eu sempre fazia, eu fiz um teste sobre as faculdades matemáticas dele. Eu mostrei a ele nove lápis e perguntei quantos lápis havia. E ele disse, straight, nove. E de cara, ele disse nove. E aí eu cobri alguns com uma caixa e perguntei para ele quantos lápis desapareceram. E aí ele disse, straightly, with a smile, five. Eram quatro que eu tinha coberto e ele imediatamente, com um sorriso, disse quatro. Aliás, cinco, desculpem. E aí eu fiquei muito impressionada e perguntei a ele como é que ele conseguia descobrir isso tão rápido. Então, algumas crianças contam com os dedos ou de outra forma. Outras chutam um número qualquer na esperança de acertarem. Mas esse menino, sem qualquer outra atividade, de imediato, sabia a resposta certa. E quando eu o perguntei para ele como é que ele conseguia dizer isso tão rápido, ele sorriu em mim como um pai. E quando eu perguntei para ele como é que ele conseguia descobrir isso com tanta rapidez, ele sorriu para mim como um avô. Do you not know that I can invisible count? Ele disse, você não sabe que eu sei fazer contas invisíveis? Então, esse é o milagre do nosso pensar, que realmente está sempre em uma congruência. Então, toda essa força do pensar que eu possuo se manifesta também em toda a criação. E a nossa natureza humana é constituída de tal maneira que nós conseguimos refletir toda essa sabedoria da natureza. Vocês sabem que os minerais, os vegetais, os animais vivem essa sabedoria, só que não conseguem refletir sobre ela. Nós ouvimos esse verso tão maravilhoso que diz que doente por natureza, todo ser humano é. Minerais, plantas e animais não são ruins por natureza, eles são perfeitos por natureza. Os minerais, os vegetais, os animais não ficam doentes por natureza, por natureza eles são perfeitos. Então, só nós que somos dotados dessa capacidade de adoecer e nós necessitamos sentimentos e muitas outras coisas. A transformação, aprendizado. A transformação, aprendizado. Nós temos que passar pelo erro, pelas tentativas para conseguir chegar à verdade. E por isso, necessitamos de educação e auto-educação durante toda a vida. Nenhum ser humano é capaz de realmente humanizar-se totalmente durante uma vida. E já na minha juventude, isso me fez refletir e pensar, mas então a reencarnação é necessária. Ou então, eu não posso mais acreditar nas palavras de Cristo. Porque eu li no Evangelho de João, agora eu não vou saber repetir isso direitinho, mas... Você pode repetir isso, por favor? Sim, absolutamente. Desculpe, Sonia. No Gospel de São João, 8 capítulo, você pode encontrar. É, está no capítulo 8, aquela que fala que a verdade nos libertará. Então, procure conhecer a verdade. Então, procure conhecer a verdade. Então, durante a segunda guerra, logo depois, tanta gente, tantas crianças tinham falecido, tantas pessoas se tornaram aleijadas. Durante o regime de Hitler, que tipo de verdade, com que tipo de verdade que foram confrontadas. Foram perguntas que eu me fiz. E aí eu me perguntei, será que essas palavras de São João valem para Goethe, Rudolf Steiner, algumas pessoas muito brilhantes e o resto da humanidade se perde? E aí eu me perguntei, não, a reencarnação nos dá a chance de se humanizar em ciclos muito longos de vida. E aí ficou claro para mim que a reencarnação permite que a gente vá se desenvolvendo, vá se aperfeiçoando em longos, longos ciclos de vida. E aí, a outra palavra do Evangelho, que ele, Cristo, nos acompanhará durante todo o ciclo evolutivo da Terra. Então, quando estamos juntas com crianças e não temos uma imagem clara do que é o Espírito, elas realmente não se sentirão de fato vistas por nós, porque estaremos vendo apenas emoções e o corpo. Mas quando nós temos essa atitude que todos nós estamos nesse processo de encarnação, nesse processo de nos humanizar... E que entre nós e os filhos são apenas alguns anos de distância e, por isso, nós estamos capazes de ajudá-los por um pouco tempo de desenvolvimento. E tivermos em mente que entre nós e as crianças só existe uma pequena diferença de tempo, de idade, e isso nos permite, por um curto período, poder ajudá-las. Então, nós criamos uma atmosfera de fraternidade, tanto entre os professores como entre os alunos e nós mesmos. Nós somos todos criaturas que estão a caminho, temos os nossos problemas e ajudamos uns aos outros. Bom, eu, por enquanto, apenas abordei o pensar da nossa natureza invisível. Mas também temos os sentimentos e a vontade. Mas também temos os sentimentos e a vontade. Sorry? Did you understand? Yes. We have also feelings. Feelings and will. Ah, you said it. Oh, sorry. Yes, I did. I didn't get it. Thank you. And how are these forces constituted? E como é que essas forças estão constituídas? Thinking is a clear experience for us. It is a creative, extremely wise potential. It is the system of laws which are working in our evolution. It is the system of laws that work in our evolution. But we have also thoughts who have another character. These are values. Love, freedom, truth, honesty, trust. Amor, liberdade, verdade, honestidade, confiança. Moral ideals, ethical values. Então são ideais morais, são valores éticos. And we all feel this is not only a thought. This is a quality which relates to beings. I want to become truthful, trustful. It is my character. What is our will? Our will is the power of identity and action, of transformation. Então, e o que que é a nossa vontade? A nossa vontade tem a ver com a nossa ação, com a nossa identidade. No fazer. With our I. It is I capacity. Está relacionada com a capacidade do nosso eu. What I did, that was me. O que eu fiz, fui eu quem fez. That expresses my being. E isso expressa o meu ser. Even if it was a bad thing. It was me. And I remain connected with that. And again, feeling is a total other landscape between thinking and willing. We experience feeling as a fine, differentiated, harmonious, disharmonious quality. And it shows us the quality of all our relationships. For example, when I have a good idea. And I feel excited about it. E eu me sinto excitada por causa disso, animada. Then I do it maybe. Então, talvez eu execute isso. Mas se eu não sinto esse entusiasmo, não vou fazer. Então, é somente por meio do sentir que eu vou ter uma boa relação com as minhas ideias e com as minhas ações. E uma das grandes descobertas de Rudolf Steiner quanto à natureza invisível do ser humano foi a seguinte. Essas experiências tão maravilhosas do pensar e do sentir e do querer não são apenas experiências da alma. Elas são também aqueles poderes criativos que vão estruturar o nosso corpo. E em nossa constituição trimembrada de cabeça, tronco e membros... Então, esses três âmbitos de forças trabalham junto com um quarto âmbito. E isso é, digamos, a conceituação, o conceito do nosso corpo físico. O esboço do nosso corpo físico. Todos nós temos uma aparência diferente. Cada um de nós tem uma constituição particular individualizada. Somos um microcosmo. Todas essas leis, elas formam e se manifestam no nosso corpo. E Rudolf Steiner describes that the main work in the life between death and birth is to prepare, to go with the holy hierarchies, this physical concept, no, the concept of this physical body for our next life. E Rudolf Steiner says that the main work in the period we passed between death and the new birth is, together with the hierarchies, elaborating this concept, this esboço of the physical body of the next incarnation. And when we come into conception time, that we found our parents and connect with the, yeah, the egg cell of our mother and the sperma of our father. Então, quando chega o período de concepção e nós nos vinculamos ao ócito da mãe e ao esperma do pai. Then first, these physical forces are connecting and manifesting in matter. Então, a primeira coisa que acontece é que essas forças espirituais atuam, interferem e se conectam com a matéria, com a substância. And I would now like to show you a picture two. Gostaria de mostrar a figura dois. Por favor, Bian. Número dois, por favor. Número dois, por favor. Two. Yes, this one. Thank you. That's great. So, I hope you can see. I cannot demonstrate with my pen because I have it not in my hands, the picture. You see the morula state of the egg cell, which is after conception, first, second, third, fourth day. Então, eu espero que vocês consigam ver. Eu não consigo apontar nessa forma virtual, mas que vocês consigam ver esse estágio de morula, que é na figura D, que surge depois. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro e aí então o quarto estágio. E sabemos do nosso estudo de biologia ou de medicina, que nesse estado de morula não ocorre um crescimento celular. Mas ocorre uma aquisição de maior quantidade de material genético de mais substância. Então, vemos que nessa fase inicial estão atuando principalmente na célula O, houve forças físicas e ainda não está havendo a conexão com forças etéricas, que tem a ver com pensar, forças astrais relacionadas ao sentir e forças da vontade relacionadas com o eu. Qual que é a característica principal das forças etéricas? Então, as forças etéricas manifestam-se principalmente entre um ser vivo e o seu entorno, o seu ambiente. Portanto, vida necessita de um contexto. Sem a energia do Sol e o ritmo dos planetas, não haveria vida na Terra. Então, a vida não está conectada com o aspecto físico, com a matéria, mas está conectada com os ritmos, com aquilo que está no nosso entorno, com o calor, com a luz que vem dos astros. E nós podemos ver que, na segunda semana, as forças etéricas estão entrando nesse pequeno sistema físico E na segunda semana do desenvolvimento, nós vamos ver como surgem, então, essas forças que criam um ambiente para que depois o embrião consiga se desenvolver. Bia, por favor, a terceira imagem. E aqui na parte superior, vocês veem os diferentes estágios do desenvolvimento da segunda semana. E o que vocês veem é isso que está mais na periferia. São aquelas formações que vão dar origem ao tecido placentário, ao lantoide, enfim, todos os envoltórios do embrião. E na terceira semana, isso está nessa figura mais embaixo, onde só vemos o embrião. Nós vamos notar que começam as transformações no próprio embrião. E agora pode-se notar que outras forças começam a participar, além das forças físicas e etéricas. Na segunda semana, nós tínhamos apenas duas formas de células. E bastante semelhantes entre si. E na terceira semana, ocorre uma diferenciação. Então vamos ter o tecido nervoso, as células segmentares, as que formam os ossos, as vértebras e também todo o aparelho digestivo. E vocês veem, e isso é bastante humoroso, que a natureza de três vezes não é uma invenção do Rudolf Steiner. É apenas como nós somos. Vocês veem pela primeira vez o três vezes, como isso começa físicamente a surgir. E aqui fica muito evidente que essa questão da trimembração do ser humano não é uma invenção de Rudolf Steiner. Está aqui visível diante de nós como essas três forças atuam. As forças físicas lidam com substância, com o peso corpóreo. As forças etéricas, elas fazem com que tudo possa fluir. São forças criativas, são forças da leveza, que superam o peso. As forças astrais, elas fazem com a diferença de diferenciamento. E as forças astrais propiciam a diferenciação celular. E as forças do eu, então, formam de tudo isso uma configuração uniforme holística. E agora vamos para a figura quatro. E isso é na quarta semana. Você vê as forças da organização de eu, como a toda a postura está aparecendo como um ato de integração de todas essas forças e leis. Então, aqui nós temos a atuação das forças do eu e podemos notar como existe uma integração, como realmente há leis integrativas atuando aí. E o final da quarta semana e o começo da quinta nós vamos ver, então, na próxima figura. Isn't it is amazing that after four weeks you see the humanization process and at this stage some mothers start to realize that they are pregnant and what happened before invisibly? Então, não é impressionante ver como em quatro semanas realmente se configura essa estrutura que está se humanizando? E muitas vezes é nesse mesmo período que as mães descobrem que estão grávidas e naturalmente sem saber o que invisivelmente aconteceu até esse momento. E agora, Bia, por favor, a figura número um. Aqui tem um esquema de Rudolf Steiner do segundo curso para médicos. E mostra a organização trimembrada de um adulto. E é claro que existe toda uma transição entre aquilo que nós vimos no embrião e na criança até chegar a essa imagem do adulto. Mas essas quatro partes, o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o eu, atuam de forma diferente em cada um. Então, ela fez um esquema para simplificar isso porque esses esquemas... E você vêem que Rudolf Steiner fez, ele foi fazendo durante a palestra explicando um monte de detalhes e essa é a imagem final e a Michaela fez uma imagem mais simplificada. E agora vocês podem ver que na cabeça essa constituição física está totalmente encarnada. Mas durante a noite, o corpo etérico está incorporado para regeneração. Mas durante o dia, e isso é uma grande descoberta de Rudolf Steiner, as forças etéricas estão fora do corpo, não atuando no corpo, não atuando no corpo, mas fora dele, na atividade do pensar, da reflexão. E as forças, a organização astral e do eu são liberadas na adolescência e na idade adulta. E continuam fora do corpo. E durante a noite, essas forças conectam com as forças cósmicas, com a sua pátria espiritual. E o nome corpo astral deriva justamente do fato de que durante a noite com o nosso corpo astral, que significa o corpo dos astros, astral vem de astro, e nós nos conectamos com os astros lá no macrocosmo. E o nosso eu conecta-se com os seres superiores com os quais estamos relacionados durante a noite. E aí quando nós acordamos, as forças etéricas saem, conectam-se com o astral, com o eu, e com isso temos então a nossa consciência. A consciência diurna, de vigília. E quando essas forças trabalham conjuntamente, é a isso que nós damos o nome de espírito humano. A consciência de espírito humano. A consciência de espírito humano. A consciência dos espíritos dos nostros, mas nós podemos sentir o que nós achamos, e nós podemos nos cairmos, como este outro jovem. Como esse jovem, vamos indicou-se com o meu filho. A consciência de espírito do nosso amigo. Então, a nossa capacidade pensante consiste nessas três qualidades. Temos um pensamento. Podemos sentir se esse pensamento é bom, verdadeiro ou ruim. E podemos tomar decisões com o nosso pensar, como aquele menino que eu relatei a vocês, que conseguia decidir em relação aos números. E quando falamos sobre o espírito humano, então, significamos essas três forças do corpo. Então, quando falamos do espírito humano, falamos justamente dessas forças que estão fora do corpo. Elas não estão incorporadas. Obviamente, continua havendo uma conexão delas com o corpo, porque uma parcela do corpo etérico permanece na cabeça, mas a maior parte dele e os outros dois estão fora. E o que é a alma? Não é pensar. Não é espírito. Então, é a nossa alma. Sou o eu dentro do corpo astral. Isso que é o sentir. E aí nós temos, então, esse maravilhoso ritmo. Quando nós expiramos, então, esse astral sai de nós, quando nós inspiramos, ele está mais incorporado. E a organização do eu está totalmente fora do corpo. E é por isso que podemos ter empatia. Porque quando sentimos, estamos fora do nosso corpo. E quando chegamos ao sistema metabólico motor, Então, todos esses quatro membros estão incorporados, atuando na transformação das substâncias. Só quando estamos mal, essas forças estão, principalmente, liberando. E então, nós ficamos imunos, deficientes e assim por diante. Somente quando estamos doentes é que essas forças não estão totalmente dentro. E aí, então, temos imunodeficiência e outras coisas. E agora, os membros. Desculpem que eu falei do sistema metabólico motor, mas ela tinha falado só do metabolismo. Agora, os membros. Isso é muito especial. Therefore, Rudolf Steiner says, In the limbs, the I organization is starting to liberate more and more according to humans' humanization process. E aí, Rudolf Steiner diz que nos membros, a organização do eu começa a libertar-se cada vez mais em função da humanização do ser humano. Because the more the I organization in our limb system is out of body, the more self-controlled we are. And therefore, Rudolf Steiner says, Eurythmia has the task to bring this self-directed will in humanity. E por isso, Rudolf Steiner diz que a tarefa da Eurythmia é levar esse aspecto de autoconduta para a humanidade. Ela tentou com as mãos mostrar um pouquinho, talvez vocês viram, senão a gente pode fazer isso mais tarde, depois da palestra. Então, ela ainda vai mostrar. Isso daí, na Eurythmia, é o som B. E eu faço isso de modo que com minha organização do eu esteja totalmente incorporada no âmbito físico. E o movimento vem de dentro. Mas eu posso fazer isso também da maneira eurítmica. E o som, o fonema, é formado totalmente do exterior. E o movimento todo adquire um aspecto de aura, de objetividade. Fazendo Eurythmia, nós liberamos a organização do eu dos nossos membros e isso, então, aumenta essa autocondução. E você pode voltar agora para a primeira foto do Rudolf Steiner? Então, Bia, por favor, figura número um. Então, vocês podem notar como ele escreveu esse eu de uma maneira muito grande, é o ich, na região inferior, para mostrar esse eu que pode se liberar. Então, a maneira como a parte quadrimembrada do ser humano atua na trimembrada, e ela nos dá uma imagem bastante clara. Como se formam o corpo, a alma e o espírito. Corpo é o espírito encarnado, é o sistema metabólico. O espírito é uma atividade puramente mental, extracorpórea. E a alma é a que faz a intermediação entre essas duas polaridades. Então, aprendendo tudo o que é possível aprender do corpo e conectar isso com o que se pode aprender do espírito. E agora, por favor, por favor, Bia, a figura sete. Então, esse é um resumo do que eu tentei compartilhar com vocês. Então, aqui nessa estrela de cinco pontas nós temos... No pé esquerdo, a organização física, as leis da matéria que preenche o espaço. Então, temos aqui a incorporação de substâncias. Em qual raio de folga você deseja? Física etérica, astral, e eu. E no pé direito, temos, então, a organização etérica, com figuras temporais e processos estruturados segundo leis rítmicas. Isso significa, então, proliferação, crescimento e regeneração. Aí, passamos, então, para o braço esquerdo, a organização astral. São as leis que possibilitam as relações conscientes. E aí, nós temos diferenciação. No braço direito, a organização do eu são leis que propiciam essa totalidade, essa percepção de totalidade e a vivência da identidade. Então, é a integração. E lá no alto, temos, então, pensar, sentir e querer. E esse quinto elemento dessa estrela de cinco pontas já foi chamado, desde o tempo de Aristóteles, de quinta essência. Então, teve essa quinta essência, teve uma importância fundamental entre os alquimistas na Idade Média. E o que é, então, esse quinto princípio que não está encarnado, mas atua tão intensamente no ser humano? O corpo físico está associado com a matéria sólida. O corpo físico está associado com a matéria sólida. O etérico, principalmente com o líquido. O corpo astral com o estado aéreo-gasoso da substância. E a organização do eu simplesmente está vinculada ao calor. O calor não tem substância, mas aparece na matéria. Então, transforma a matéria. E sabemos que as grandes transformações estão relacionadas com a temperatura. Embora não haja substância, trata-se de uma qualidade. De modo que podemos dizer que o calor constitui a ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, esse quinto princípio não tem nenhum contato com o mundo físico, material. Ele está totalmente fora desse âmbito físico. É puro pensar, sentir, querer. A nossa alma eterna e o espírito. A nossa alma eterna e o espírito. É puro pensar, sentir, querer. É puro pensar, sentir, querer durante a vida toda. Em nossa vida de pensamentos, nós temos uma vida eterna. E a partir dessa noção de que como seres espirituais estamos chegando de um mundo espiritual. Nós trabalhamos com as crianças tendo por fundamento essa postura, essa orientação. E assim as crianças se sentem muito mais compreendidas por nós, se sentem vistas por nós. E geramos uma relação muito mais intensa com elas. Em suas palestras aos professores, Rudolf Steiner fala muito dessa organização trimembrada. E geralmente traz os quatro membros constituintes do ser humano sob a luz dessa trimembração. E quando ele fala com os médicos, é justamente o oposto. Ele salienta a quadrimembração a serviço do organismo trimembrado. Mas ambas as profissões precisam ter uma imagem muito clara de como essas duas organizações, a trimembrada e a quadrimembrada, trabalham em conjunto. E por isso eu estou tão contente que vocês escolheram este tema para o começo do nosso curso. Porque essa conceituação vai nos acompanhar nas próximas palestras. É o fundamento do nosso trabalho. É o fundamento do nosso trabalho. E por favor compartilhem, dividam se existem dúvidas sobre essa conceituação. Eu sinto muita falta dos intervalos, dos cafés, onde poderíamos ainda conversar sobre esses temas. E eu espero que nos grupos em que vocês forem trabalhar depois do intervalo, vocês aprofundem e realmente coloquem as questões que ficaram. E ela já está vendo que existem 26 notas no chat. E eu vou procurar. E eu vou procurar e a Cláudia também vai me ajudar a me juntar todas as suas perguntas e perguntas. E ela, junto com a Cláudia, vão estudar todas essas perguntas que vierem e ela vai tentar integrá-las para responder então nas próximas palestras. Cláudia Sônia, eu agradeço muito por essa ação de tradução agora. E eu estava muito feliz de te conhecer de novo em uma forma tão boa. Obrigada. Obrigada. Então, ela está agradecendo que eu participei mais uma vez com ela. e a senhora. Well, there are no questions in the chat I think this will come afterwards Okay, but I will check them anyway But now, Sonia, you give back the word to the organizer Maybe there are some announcements to make And I would like then also to know when I shall plug in again this evening Okay, yes So, dear friends, the Derblai still has some information to give And I would like to know when she should be back today Thank you Thank you Okay, thank you very much, Dr. Micaela Muito obrigado, Sonia Excelente tradução, excelente palestra Uma grande contribuição para nós Então, como orientação a todos, agora nós teremos um intervalo de 30 minutos E depois, às 11 horas, todos retornaremos para o aprofundamento, para a conversa E eu peço, e isso é muito importante, que vocês não saiam do Zoom Nesse período, até às 11 horas do nosso intervalo, vocês se mantenham conectados no Zoom Quando voltarmos, às 11 horas, nós teremos um período de 30 minutos de trabalho nos pequenos grupos Como a Dra. Micaela ressaltou, e na nossa formação aqui em São Paulo, esse é um momento muito importante De troca, de questionamento, de conhecimento nos grupos Nós procuramos colocar médicos, terapeutas, professores, pais, para que haja um conhecimento e uma troca nos vários níveis Então, para o trabalho nos pequenos grupos Nós pensamos E claro que a palestra da Dra. Micaela Foi bastante profunda, muito rica Então eu selecionei, nós selecionamos três perguntas Que serão colocadas no chat Para vocês trabalharem nos grupos São perguntas amplas Mas mais no sentido de uma indicação do que vocês podem conversar Mas, obviamente, qualquer dúvida, qualquer questão Poderá ser colocada a partir da conversa de vocês As perguntas são Primeira, qual a importância de incluir o invisível no cuidado do desenvolvimento infantil? A Bia vai colocar essa pergunta no chat A segunda observação E eu nem diria uma pergunta Porque é muito complexo e muito bonito O que foi descrito aqui É diferenciar, pensar, sentir e querer E correlacioná-los com o sistema neurosensorial, rítmico e o sistema metabólico e dos membros É um assunto muito profundo Muito especial Para o nosso estudo da antroposofia E para reconhecer esse invisível A terceira pergunta Que a Bia também vai colocar no chat É essa relação Entre a quadrimembração A trimembração A relação dos três membros Com os quatro membros Na vigília e no sono E isso, repito Foi muito bem colocado pela Micaela E exige de nós Antropósofos Que queremos cuidar do desenvolvimento Um estudo muito aprofundado Então, essas são três perguntas Sugestões Perguntas guias Para que vocês trabalhem nos grupos Agora, o grupo deverá escolher Quem sabe no início da conversa Um relator Esse relator vai, após esses 30 minutos de conversa Trazer um ponto especial do que conversaram no grupo Um ponto positivo e uma dúvida Ou seja, o relator vai contribuir com duas falas Nós teremos, provavelmente, uns 30 grupos Ao redor de 20, 30 grupos Então, o relator deverá fazer uma contribuição De duas frases O ponto especial e uma dúvida Que vai ser repassado para a doutora Micaela E essa contribuição, obviamente, não poderá passar de um minuto Então, aqueles que ficam Que, por favor, fiquem para o nosso aprofundamento Não saiam da plataforma Zoom Mantenham-se no Zoom E nós voltaremos, então, às 11 horas Com todos juntos Eu vou retomar as perguntas E encaminhar vocês para os grupos Muito obrigado a todos Agora, então, um intervalo Muito obrigado Vamos retornando No meu relógio faltam alguns segundos para as 11 Vão se preparando aí Para o trabalho especial do dia Bom dia, Derblai Eu não estou em nenhum grupo Eu sou Marília Eu entrei um pouquinho mais atrasada Será que pode ser incluída? Eu sou médica Isso Por favor, Bia A Marília Juiz de Fora, não é? Isso Muito obrigada pela lembrança Pode ser incluída num grupo, sim, Marília Desculpa pelo atraso, sim Claro, claro Muito bem Então, eu vou lembrar vocês Que agora Que agora nós seremos divididos em salas Temos 18 salas 5 ou 6 participantes em cada sala Vocês vão conversar até às 11h30 Como sugestão Como sugestão Aquelas perguntas Que estão no chat Vou confirmar aqui Isso São três perguntas gerais A partir do que a Micaela falou Qual a importância de incluir o invisível No cuidado do desenvolvimento infantil Diferenciar, pensar, sentir, querer E correlacioná-los com o sistema neurosensorial Rítmico, metabólico dos membros E, no final, a Micaela trouxe de um modo muito bonito Essa relação entre quadrimembração e trimembração Sono e vigília Pensar, sentir, querer De um modo muito especial Então, isso são questões gerais E vocês, a partir da conversa Vão tirar um ponto positivo Do que viram na conversa E uma dúvida É importante, em cada grupo Ter um relator Que, quando voltarmos Às 11h30 Nós voltaremos para uma plenária E cada relator Vai falar uma frase Do ponto positivo E trazer uma questão Nesse momento da manhã Nós vamos apenas ouvir O que aconteceu nos grupos Quais as dúvidas O que foi realçado E, à tarde, a Micaela irá Responder E nós teremos questões E, amanhã, de manhã Ela também incluirá as dúvidas Na palestra dela Procurará explicar melhor Também é importante Que, em cada sala Que vocês serão encaminhados Vocês observem O número da sala Em que estão Às 11h30 Quando retomarmos Retornarmos Para a plenária Eu vou chamar O relator Da sala 1 Da sala 2 Da sala 3 Eu acho que é isso Bia Por favor Você pode, então, encaminhar As pessoas Para as respectivas salas Muito obrigado Bom trabalho a todos Vou encaminhar E vai direto Obrigado Cada um tem que aceitar Para entrar na sala Obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto